E o Ministério Público de Rio Preto denunciou os acusados de assassinar o delegado Guerino Sofaneto em Rio Preto. O crime foi em junho deste ano, melhor dizendo. Os três acusados do crime, Abner Saulo Calisto, de 26 anos, Rodrigo Geraldo Costa de Lima, de 28, e Elias Fernandes Nascimento, de 18 anos, foram denunciados pelo Ministério Público pelo crime de latrocínio. Se forem condenados, eles podem pegar até 30 anos de prisão. O delegado Guerino Sofaneto foi assassinado no último dia 25 de junho em Rio Preto. Os três acusados abordaram a vítima, que estava parada de caminhonete às margens da rodovia BR-153. Segundo eles, a princípio queriam apenas roubar o veículo para irem até São Paulo. Depois que descobriram que se tratava de um policial, então resolveram matá-lo. No dia do crime, Abner e Rodrigo tinham sido beneficiados pela saidinha temporária. O caso agora vai para o juiz, que vai analisar o processo e marcar o julgamento.